Desde o meu berço Nas horas que sofri, nem tudo foi risonho Meu Deus, estou aqui, realizando o meu sonho Sonhar é a coisa certa, a vida é mesmo assim Quem nasce poeta é poeta até ao fim Verdade, com homem e com calor Nas asas da liberdade, hoje eu sou cantor Sou o romper da aurora, sou parte de um vulcão Pedindo a Nossa Senhora, sua proteção Na terra onde nasci e comecei a verdade Lá minha mãe perdi, com oito anos de idade Lhe tiro o meu chapéu Feliz e risonho Um beijo para o céu Realizai meu sonho Também Dela proteção Pois tu, minha mãe Estás no meu coração Cada vez que eu cantar Mãe, te prometo aqui É o mesmo que rezar Um terço para ti Dá-me a tua inspiração Minha mãe querida Em pedaços de emoção Para o resto da vida Obrigado, mãe querida Te tiro o meu chapéu Quando deixar essa vida Te vejo no céu Te vejo no céu Te vejo no céu Te vejo no céu Com toda a dignidade E o nosso amor juntado Por toda a eternidade Te vejo no céu Sempre brincando A nossa maneira Sempre cantando E improvisando A moda da torceira Sou da terra de poeta Tchau 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 Tchau